Olá queridos e queridas, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica França e eu tenho o blog Brechó para quem é chique desde 2009. Hoje eu trago aqui para o canal este conteúdo que muitas pessoas já estavam esperando. Quando eu fiz o vídeo falando sobre o Active C10 da La Roche-Posay a Vânia Vilar deixou um comentário lá neste vídeo falando que a Dermato dela também tinha recomendado o Active C10 sendo que devido ao preço alto ela procurou um similar aí mais em conta. Ela comprou este Nivea Q10 Plus com vitamina C. É um anti-sinais que contém vitamina C, então ele não é necessariamente só vitamina C e eu corri para a farmácia, comprei, comprei por 55 reais, mas eu sei aí que se pechinchar dá para encontrar ainda por menos de 50 reais, mas eu quis comprar logo para testar e eu já usei alguns dias, um pouco mais de uma semana eu usei somente ele, não usei neste período de teste com nenhum outro produto para que eu pudesse ter uma informação mais precisa hoje em dia eu já estou usando com outros produtos anti-sinais, anti-idade, mas eu vim aqui dar a minha opinião sobre este produto eu vou acabar comparando ele com o Active C10 da La Roche Posay, porque foram os dois produtos até então que são similares que eu testei ele funciona tão bem quanto o Active C10 da La Roche Posay, só que além de ter um preço bem mais em conta do Active C10 15ml custava em média 100 reais e este aqui com 40, 40 gramas custa aí em média 50 reais então é muito, muito, muito mais em conta, mais acessível e eu achei que o resultado foi muito bom inclusive, infelizmente eu não tirei uma foto antes de começar a usar, né? mas aqui, na altura desta parte do meu rosto costuma ter um melasma que se eu bobear, ficar um ou dois dias sem passar protetor solar ou estiver na praia, em algum lugar e não reaplicar esse melasma aí volta a aparecer e eu achei que ele clareou muito, muito rápido em apenas dois ou três dias usando este produto, aqui já está saindo o melasma, ele ficou realmente bem mais claro vou mostrar aqui pra vocês como ele é tem que fechar bem, porque senão ele oxida, né? porque ele tem vitamina C ele é esse creminho ele tem uma textura leve e ele seca bem rápido inclusive hoje, aqui neste vídeo, eu estou apenas usando batom e um protetor solar exatamente pra não dissimular o resultado pra que vocês vejam realmente como a minha pele está hoje e eu acho que a minha pele está bem mais clara uma cor bem uniforme que reduziu aí bem o melasma inclusive aqui no buço eu costumo ter um buço aí bem acentuado e eu acho que deu uma boa clareada vou aplicar aqui por cima do protetor solar mesmo mas não é o indicado o protetor solar, quando você usa de dia o ideal é você usar por último sendo que este produtinho vale ressaltar que ele não é indicado para usar de dia ele é um produto noturno então eu só uso a noite, tá? ó, somente com essa quantidade que eu mostrei pra vocês dá pra passar no rosto todo e se bobear, eu ainda vou conseguir passar no colo lembrando que é necessário passar esses produtos fazendo movimento para o lado e para cima nada de puxar esse produto pra baixo, tá bom? as vezes eu esqueço, as vezes eu esqueço e dou aquela puxada básica pra baixo mas eu peraé e vou lá e corrijo pro lado e pra cima sempre pra baixo, né gente? vocês sabem que a lei da gravidade já ajuda, né? e aqui no pescoço ele é um produto que ele seca rápido mas ele não fica mate ele não fica totalmente sequinho como é um produto indicado pra você usar somente à noite creme facial noturno então não tem problema porque você não vai pra rua você não vai tomar sol você não vai derreter não vai ficar suada então não chega a incomodar e eu acredito que no momento este é o anti-sinais este é o creme anti-sinais com vitamina C que tem o melhor custo-benefício do mercado atual e eu não poderia deixar de compartilhar esta informação com vocês espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje comentem aqui gostaram vocês estão usando algum produto anti-sinais com vitamina C comentem aqui a experiência de vocês quanto mais a gente compartilhar informações melhor curtam, comentem inscrevam-se no canal beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo